Salve, salve rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje, galera, tô começando pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje, rapaziada, é o seguinte, mano Tô trazendo pra vocês uma trollagem, uma trollagem muito leve Ou melhor, uma pegadinha, mano, uma pegadinha aqui no centro da minha cidade E se você é novo aqui no canal, vai se inscrevendo e já vai deixando o seu like, mano Porque isso ajuda bastante, mano, ajuda bastante a eu saber, mano, que vocês gostam desse tipo de conteúdo Rapaziada, lembrando vocês aqui no início do vídeo, mano, que esse vídeo aqui, mano, como eu tinha dito Como eu tinha dito lá no negócio do vídeo, tá ligado? Do agradecimento do meu inscrito, mas também empolgado pra falar o negócio, tá ligado, mano? Que nem eu disse o agradecimento do vídeo lá, do meu inscrito, tá ligado? Mano, eu disse pra vocês que eu ia fazer dois vídeos, mano Um que ia ser agradecimento e outro vídeo que eu ia fazer, tá ligado? Tipo, comemorando, rapaziada, mano, eu vou fazer umas pegadinhas aqui no centro da minha cidade, mano Tipo, pra ver a reação do público, tá ligado? Pra ver o que vai acontecer, se eles vão falar alguma coisa, se eles vão gritar, dar risada Ou acha algo do tipo assim, tá ligado? E, mano, sem mais delongas, vamos partir pro vídeo aí, mano Que vocês devem estar curiosos pra saber o que vai acontecer, mano E não pula, mano, essa introdução de maneira alguma Senão vocês não vão entender, mano O que eu vou fazer, o que eu vou afrontar hoje, rapaziada E lembrando vocês também, mano Quem está chegando agora aqui no meu canal, mano O conteúdo do meu canal é trollagem, é pegadinha E o principal conteúdo do meu canal também é o quadro de terror que eu criei, mano Que é inspirado no Renato Garcia, mano E sem mais delongas, partiu pra mais um vídeo no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu quero pintar o cabelo Que isso, velho Ih, eu vou dar a bolsinha aí com isso aí, Gustavo E lá vamos nós Isso, ó Olha os tape da hora aqui, mano É aqui, Vitor É Gustavo Gustavo, quero um de presente, hein, mano Só que quero um rosinha assim, ó Me dá de presente, Gustavo Eu não dou nem pra mim, né Vi que esses bonões Não, eu não curto esses assim no detalhado Nossa, isso aqui, viado, ó Xavi, hein Você é peão? Eu sou, filho Bora, 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 bora escolher a loja Bora, bora, bora escolher a loja Chega aí, chega aí Vim, vim É só as mochilas. Olha lá. Olha lá. Tô cheirando com a casa. Olha essas mochilas aqui. Não tem nada pra cá. O que você vai fazer da vida aqui nessa loja? Olha aí, você aqui, ó. Vamos para a minha garra. Nossa, Gustavo, você tá muito lindo, mano. Só que... Aqui, ó, pra você, ó, pra você, ó. Você tá aqui, ó, melhor, Gustavo. Mano, gostou. Olha isso aqui, velho. Isso aqui tá muito mais da hora. Olha só o que é essa. Olha o que é essa. É assim. É agora. É assim. É assim? Nossa, Gustavo, fica muito da hora. Deixa aí nos comentários como que é isso aqui. Gustavo, mano, isso aí fica muito da hora. Chega aí, Gustavo. Olha, Gustavo, levar um travesseiro pra você dormir. Nossa, nossa. Chega, Gustavo, de mexer nos takes aí. Viu, 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 viu. Vixe, olha essas mochilas aqui. Que da hora, mano. Essas visitaram aqui, ó. Vixe, ó. Essas aqui que eu queria... Não, isso aí é de gay. Vai daí, rapaz. Vem, vem. Gustavo, vou comprar um short pra você, Gustavo. Gustavo, vou comprar essa aqui pra você, ó. Vou comprar pra você. Caralho, mano. Nunca peguei nenhum que eu peguei pela primeira vez. Sai fora. Deus é mais. Nunca? Duvido de você experimentar um desse vídeo. Viri, pega suas cuecas. Vai virar mil shorts, não. Caralho. Caralho, quase que eu sei que é uma... Nossa, mano. Eu tô perto que eu já usei, nunca mais uso. Espera aí. Tem uma chunga? Bora, bora, vamo, vamo, vamo. Vamo em outro lugar. Nossa, que frio. Vem, vem. Vem em outro lugar. Vem, vem aqui. Venha. Vamos pela aqui, senão os caras lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Rapaziada, mano. Seguinte, eu vou ficando por aqui, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vou finalizar esse vídeo aqui, mano. Deixa muito like nesse vídeo, mano. Já clica no botão de gostei, mano. Explode o dedo no like, mano. Nossa, meta de 200 likes nesse vídeo, rapaziada, mano. Vamo bater a meta de like aí, mano. Nesse vídeo que eu vou trazer a parte 2, mano. Qualquer hora eu vou trazer a parte 2 desse vídeo, mano. Já vai deixando like nesse vídeo, mano. Vou ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Então, valeu, falou, até uma próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho